Muito bem, salve galera, tudo bem? Mozo retornando aqui hoje, vamos conversar sobre Larsonauts, um game que eu já queria trazer para o canal aqui há algum tempo, um game da Impulse Gear, a mesma empresa que fez o Farpoint, e agora eles apostaram em uma proposta totalmente diferente do Farpoint. Farpoint começou como um game campanha, um game solo, e depois, mais para frente, foi liberado o multiplayer e acabou sendo um multiplayer bem conhecido. Apesar de que Farpoint é um game exclusivo para o Playstation VR, e o Larsonauts, ele é um game que está praticamente em todas as plataformas, menos no Playstation VR. Então, a gente está aqui experimentando ele na Steam, aliás, agradeço aqui o pessoal da Catapult por ter disponibilizado a chave para a gente, vou deixar o link para vocês aqui embaixo, caso vocês queiram adquirir esse jogo na Steam, está baratinho lá, deixando um preço para vocês aqui, e eu estou no hobby principal do jogo, no hobby, estou no hobby principal do jogo, é aqui que você define como que você vai jogar. Eu vou dar uma rodada aqui, rapidinho, aqui tem a loja onde você pode gastar os seus solares, que é solar, é a moeda do jogo, eu estou no momento com 1621 solares, mas eu não tenho nada para comprar aqui, já joguei aqui umas duas vezes, tem os desafios diários, desafios que você pode fazer ao longo do dia, e os desafios da semana, então da semana aqui, conseguir fazer 21 sequências de morte como personagem tal, conseguir 21 sequências de morte com qualquer personagem, ganhar 18 partidas como Kalima, as de hoje, ganhar 4 partidas como tal, e assim vai, você pode ter vários tipos aqui de desafios. Desafios. Aqui são o que eles chamam de notoriedade, que é uma espécie de nível de experiência, e à medida que você vai subindo, você vai liberando algumas coisas, então eu já liberei aqui o artefato, um novo loadout da Kalima, mais dois artefatos, uma pele, uma skin de um personagem, agora se eu ganhar um pouquinho mais, eu consigo um novo loadout, um novo esquema de armas, para esse personagem aqui, que é o Evander. Aqui tem o Leader Bird, aqui tem a parte do loot, então à medida que eu vou jogando também, eu vou liberando várias, eu já liberei várias caixas, cada caixa dessa vem com um certo número de prêmios, que você vai usar no jogo, ou armas, ou pontos de experiência, moedas, e assim vai, ó. Aqui para frente eu libero a Impéria, que é um novo personagem, tá? O jogo começa, vou mostrar o loadout para vocês aqui, com quatro personagens apenas, que são só os que eu tenho, que é a Kalima, o Evander, o Tau e o Xi. Eu já tenho meus preferidos aqui, que é o Tau e a Kalima, tá? Esses dois eu não gosto muito não, mas enfim, vai de cada um aí, né? A gente vai se adaptando e vai melhorando. Bem, cada personagem desse, só para explicar para vocês, rapidinho, por exemplo, o Tau, o Tau é esse cara aqui, ele vem com uma arma principal, que você pega aqui atrás, tá? A dele é essa arma aqui, ó. E... olha aí. E vem com essa arma, é uma arma secundária, que é essa aqui. Que você pega na cintura aqui, ó. Então cada personagem desse tem essas armas. E ele tem algumas habilidades especiais, por exemplo, ele tem aqui o Shield, ele tem o Bull Orc, que é um Shield, um Shield é um escudo próprio, né? O Bull Orc é um Shield que é... que ele protege todo mundo. E tem esse Halemar, que é tipo um dano de pulso aqui, um dano de energia. Que se pegar no inimigo dá dano, se pegar nos aliados recarrega. O jogo, ele é extremamente, totalmente multiplayer, tá? Então, cada personagem desse tem... você pode usar esses poderes como estratégia. Então vamos ver aqui o Evander, por exemplo. O Evander, esse cara aqui, ele tem essa arma aqui que... Não, eu não mudei para o Evander. Eu não consigo mudar aqui. Tem que mudar dentro do jogo. É... update selection. Deixa eu ver se ele muda para o Evander... Ah, ele mudou, mudou para o Evander, tá aqui. Então... Eu tenho essa arma aqui que é tipo um rifle, tá? Ó, ela só dá um tiro, mas é um tiro bem potente, mas acaba logo também. Aí eu tenho que recarregar. E é difícil de acertar as pessoas. E eu tenho essa pistolinha. E todos eles têm granada, tá? Aí, ó. Todos eles têm granada. Ele tem ainda essa habilidade que ele se torna invisível, ó. Tá vendo? Se torna invisível, meio que translúcido. E tem outras aí que a gente tem que descobrir, né? Não dá para usar todas elas aqui. Ó, armadilha. Posso jogar uma armadilha no chão. E aí você vai... Essa função snare aqui, ó. Segura o inimigo no local e causa dano, tá? E essa target aqui que tem que ser no jogo, né? Eu marco os inimigos para que meus colegas ataquem. A Kalima. Vamos dar um update nela aqui também para a gente ver. Então a Kalima é essa personagem aqui. Ela tem também essa metralhadora como arma secundária. E a arma principal dela é uma escopeta, tá? Cada arma... Deixa eu ver se eu consigo liberar aqui. Elas fazem um tiro... Um tiro... Não estou conseguindo fazer aqui agora. É um tiro overcharge aqui. Eu acho que tem que estar jogando para fazer. É, tem que estar jogando para fazer. Mas enfim. Ela é tipo uma escopeta. E ela tem... Essas... Essas... Habilidades aí, ó. Isso aqui que é tipo uma espécie de... É o temporal drift, isso aqui? É, o temporal drift, que é isso aqui. Afeta a taxa de tiro dos aliados e as armas dos inimigos. Eu tenho o dash, que é isso aqui, ó. E a fumaça, que eu não sei exatamente o que é. É, como que joga. É, tem que descobrir como é que é aqui. Eu acho que é a bomba de fumaça, né, no caso. Deixa essa aqui. É, isso aí, ó. Tá vendo? Exatamente. Então pronto. Essa é a Kalima e esse aqui é o Xi. Vou mostrar o Xi pra vocês. O Xi é o mais bizarro, cara. Esse cara aqui parece um corvo, né. E ele tem essa arma aqui, ó. Que ele... Quando eu uso no inimigo, ela drena a energia. E quando eu uso nos amigos, ela faz o rio. Ela... Ela... Recupera a saúde do aliado, no caso. Quando eu uso no amigo. E tem essa pistolinha... Igual a do Evander, né. Que eu já mostrei aqui. Bem simplesinha. Tá. Então, ele... Tem algumas coisas, ó. Ele pode se fechar numa espécie de crisálida. E aí, ninguém te pega. Tem a função Lich. Que eu não sei como é que é. Deixa eu ver se eu consigo liberar aqui. É. Que função é essa aqui? Bem, vocês entenderam, né. É um Jilani Field, ó. Esse aqui. Reanima os aliados. Então, vocês entenderam aí a parada. Como é que funciona. Cada personagem tem uma coisa dessa aí. Pra gente usar. Aqui a parte social. Onde eu posso criar jogo privado. Criar um lobby. Né. Aqui estão meus amigos que eu posso convidar. Da Steam, no caso. Né. E... Ou os convites que eu eventualmente receber. Então, o jogo é todo também linkado com o Discord. Como vocês podem ver aqui. Você pode usar seu Discord também. Pra... É... Encontrar seus amigos. Se comunicar com eles. E aqui na parte de jogo. Propriamente dito. Tem... Tem vários modos. Tá. Eu vou tentar mostrar algum deles aqui. Enquanto eu mostro os personagens em ação pra vocês. O jogo tem um tutorial. Tá. Que você pode escolher aqui. Tutorial bem simples. Mas te ensina as coisas básicas. Tem um treinamento solo. Que é um modo prático. Tem um modo co-op. Que você joga contra os bots. Não ganha notoriedade. Não ganha ponto de experiência. Também não ganha recompensas menores. Mas permite que você treine. E tem esse modo All Modes. Que você clica aqui. E rapidamente. Tá. É muito rápido mesmo. Ele já desconecta. Com uma partida online. Tá. Eu tô deixando aqui. Tá em tempo real. Vocês estão vendo que eu não tô parando de falar. Tá. Meu computador é ligado a cabo em rede. E olha só. Eu já tô numa partida. Cara. É muito rápido. Eu vou jogar com o Tal. E já vou entrar na partida. Geralmente a partida tá acontecendo. Então essa última aqui eu vou só participar. Tô no time azul. Já me acertaram aqui. Ah, cara. Nós temos tantos tanques. Isso é um sonho médicos. Nós temos tantos tanques. Ah, já me pegado. Bem, eu tenho que identificar que tipo de jogo que é. Porque eu ainda não sei fazer isso direito. Eu sou muito novinho ainda no jogo. Mas vamos lá. Eu vou matar a galera aqui, tá? Ela pegou por trás, cara. Então esse símbolo com a caveira, eu acho que é... Tá. Nesse jogo eu socorro com a arma abaixada. Se eu fizer assim, automaticamente eu já... Eu só consigo atirar assim, obviamente, mas ele fica lento. E esse personagem que eu tô, ele é um pouco mais lento que o normal. Mas ele também, ele é mais resistente a tiro. Eu acho que isso aqui é o deathmatch mesmo. Porque eu não tô vendo nenhum outro objetivo no jogo. E eu não tinha jogado esse mapa ainda. Acho que é um mapa de deathmatch. Não mesmo, bem típico mesmo. Cadê os caras, mano? Vamos lá. O cara tá aqui dentro do casulo. Nesse caso aqui, eu tenho que impedir que eles façam o download dos dados. Beleza, vamos lá. Tá lá, o drone lá longe. Aqui é pra defender a base, né? Mano, tá defendendo a base aqui, mano. Não, 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 não. O que eu ia falar pra vocês? Eu tenho que correr com a arma abaixada. Quando eu ponho pra cima, ele começa a andar. Eu só consigo atirar assim. Então, requer que você faça movimentos muito rápidos pra poder tá correndo. Aí, eu levei uma. Já mandei uma comigo aqui. Levei dois. Bora lá. Ah, esse cara aqui é um saco. Segunda vez que ele me mata. Também, é um personagem que não tem pra mim ainda. O cara é bem agressivo. Dá pra ver aí. Esse tipo de jogo não, tá? E aí, a gente tem que defender o carro da galera. Dos vermelhinhos. Esse acerto-assauro é um saco, cara. Aí, peguei ele. Tô indo bem. Bem, tem um brother meu aqui guiando o carro. Agora, agora, tá vermelho, tá? Peguei ela. Vamo lá. Vamo lá. Vamo ajudar a entrar o carro. Chegou nesse ponto, vai abrir a porta. Vou ajudar a empurrando o carro aqui. Vamo lá. Isso foi bom, cara. Agora, faça isso uma pouca mais vezes. Estou deixando em três minutos. Não creio. Rappletech? Vamo, vamo empurra, empurra, empurra. Aí, aí. Deu, 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 deu. Beleza. Então, pronto. Completamos uma missão. Pô, fui o quinto. Mas, ganhamos aí, ó. Loot, small box, medium box. Ganhamos notoriedade. Ganhamos um skin. Minha próxima coisa é Imperia. Uh, eu quero jogar o próximo Smash. Eu quero pegar o Imperia. Tal subiu de nível. Um monte de coisa. Solaris. Carrega. Onde é que tá? Pra cá. É difícil acertar com essa arma, mas quando você acerta, você derruba. Tem que proteger aquele amiguinho lá. Vamo lá. Aí, ó. Tem que levar a bola pra lá e ele garante a base. Eu tenho que proteger ela aqui. Tentar pegar uma posição mais alta aqui. Enquanto ela protege. Ah, não adiantou muita coisa não. Então, vamo lá, pessoal. É, voltei aqui pro lobby. Bora ver se eu tenho alguma coisa aqui pra resgatar. Avancei algumas coisas aqui, mas não muito. Avancei um pouquinho em notoriedade, tá? Então, vou... Mas também não tenho nada aqui pra resgatar nesse momento. Vou mostrar pra vocês. Ah. Tem uma... Uma caixinha aqui pra baixar. Vamo lá ver o que tem aqui. Solaris. 16 de experiência pro Cheat. 37 de experiência pra Karima. Um perkzinho pra usar no loadout. Solaris. E assim... Acabou. Mais um pouquinho eu libero aqui a Imperia. Que é uma outra personagem. Posso vir pra cá. Cheat eu vou ter upgrade pra ele. Já posso colocar aqui um Power Slate. Vou dar um level up aqui pro Tai também. Pra Karima também. Aqueles que eu vou jogando mais, eles vão aumentando. Eu já tô em level 4 cada um deles. Eles vão melhorando gradativamente. Bem, é isso pessoal. Vou ficar por aqui. Espero que vocês tenham gostado aí do jogo. Mais uma vez, deixo o link pra vocês aqui na descrição. Pra quem tiver interessado. O jogo tem vários tipos. Como vocês viram aí. Vários tipos de partida. Vários formatos de jogo. Tem tipo defesa de base. Tem tipo aquele jogo que você tem que pegar o drone. Levar pra antena da cor correspondente. E quem baixar mais dados ganha. Você tem o deathmatch. Você tem o que você tem que empurrar o carrinho. Ou seja, uma série de jogos. Vários super-heróis diferentes pra você jogar. Pra você evoluir cada um deles. Com armas diferentes. Perks diferentes. O jogo é rápido. Tem um ritmo frenético. Assim, é muito rápido as partidas. Não falta gente. As três vezes que eu entrei aqui. Sempre tinha gente pra jogar. É muito. Você não perde tempo. De uma partida já emenda com a outra. Não fica aquele negócio de você ficar esperando o lobby. Não lobby pra jogar. Não. É tudo muito rápido. De forma que eu acho que é um jogo que vale muito a pena. É muito divertido. Muito legal de jogar. Esse é o Larsenaut. Espero que vocês tenham gostado. Esse jogo também tem pro Quest. Quest 2 no caso. E eu não tive a oportunidade de jogar no Quest. Espero no futuro trazer pra vocês também as diferenças aí pra gente comparar. Mas gostei bastante aqui na Steam. E tá recomendado aí pra vocês. Um abraço. Fico por aqui. Se gostaram, deixa aquele like no vídeo. Se inscreva no canal. Aceana as notificações. Logo mais eu volto com esse fantástico mundo da realidade virtual pra vocês. Até mais galera. Valeu. Fui.